Tudo bem, meus queridos? Professor Ellison, estamos aqui participando da dica do mestre do Colégio ProCampus. Então, galera, nossa dica de hoje trata de mecânica, especificamente de cinemática. São temas recorrentes no Enem, a questão da mecânica, também da eletricidade, que será pauta das nossas dicas nos próximos capítulos. Hoje nós vamos abordar um tema interessante, que é a questão do movimento progressivo, do movimento retrógrado, do movimento acelerado e do movimento retardado. O que é que você não pode esquecer, galera? Veja bem, o movimento é dito progressivo quando o móvel se movimenta no sentido positivo da trajetória. Como consequência, p de progressivo, p de positivo. Portanto, o movimento progressivo assume velocidade positiva, beleza? Fui claro, galera? Bem, aí o movimento retrógrado. No movimento retrógrado, o objeto se movimenta seguindo a orientação negativa da trajetória. Professor, qual é a consequência disso? Neste caso, o movimento sendo retrógrado, a velocidade assumirá um valor negativo, ok? Além disso, galera, não esquece, todo movimento possui quatro grandezas básicas. Quais são elas, professor? Espaço, espaço, tempo, velocidade e aceleração. Baseado nisso, nós vamos para as nossas próximas classificações, que é acelerado e retardado. Uma vez que o movimento é acelerado, galera, o que acontece? O objeto tende a aumentar o módulo de sua velocidade no decorrer do movimento. Se liga, galera, aumenta o módulo de sua velocidade. Eu falei módulo, hein? Enquanto o movimento retardado, o que acontece? O módulo de sua velocidade diminui. Professor, qual é a consequência disso? E aí, isso vai me ajudar em quê? Vamos lá. É agora a dica, ó. Preste atenção. Se liga aqui. Toda vez que o movimento for acelerado, toda vez que o movimento for acelerado, o módulo da velocidade não está aumentando, beleza. Isso implica em quê? Isso quer dizer que nesse movimento, velocidade e aceleração terão o mesmo sinal. Se um é positivo, o outro também é positivo. Recapitulando, galera. Acelerado, o módulo da velocidade aumenta e velocidade e aceleração possuem o mesmo sinal. Show? Ok? Beleza. E quando o movimento for retardado, professor? Quando o módulo da velocidade diminuir, professor, o que é que acontece? Neste caso, velocidade e aceleração terão sinais opostos. Mais um, sendo positivo, no caso da velocidade, a aceleração, por sua vez, será negativa. Portanto, velocidade positiva, aceleração negativa ou velocidade negativa e aceleração positiva. Beleza? Não esquece, hein? Dica do mestre. Valeu!